Tenho muito pra contar Tudo que eu vivi, verdadeiro que ser Mas teve coisas que eu não percebi Até te conhecer Quando estou latindo pra lua Sinto o vento a me dizer Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Uh-uh, vou voltar Uh-uh, pra você Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Problemas eu arranjei Muita confusão Em tons de cinza me senti Igual a minha visão Muitas coisas eu já fui Nem sempre com prazer Tudo era um mistério sem explicação Até te conhecer Agora eu vou latindo pra lua Mesmo que o sol vá nascer Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Uh-uh-uh, vou voltar Uh-uh-uh, pra você Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Nenhum outro lar é melhor que o seu